FUCA 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 Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Na favela do pó, é ele que manda FUCA 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 F De ser santa quando ela perto da planta Ela senta na gemela barba, vitamina sem vergonha Mas essa piranha trança, trança pra caramba Hoje é dia de caô, pode chamar tuas amigas Pra novinha tu rebola, fica de 4 e se pina, caralho Senhoras e senhores, a partir desse exato momento Na favela do pó é ele que manda Ela deixa de ser santa quando ela perto da planta Ela senta na gemela barba, vitamina sem vergonha Mas essa piranha trança, trança pra caramba Hoje é dia de caô, pode chamar tuas amigas Pra novinha tu rebola, fica de 4 e se pina, caralho Cheira com jerequinha Vai fuder no pele a pele, no meu pó sem camisinha Caralho Caralho Vai fuder no pele a pele, no meu pó sem camisinha Caralho 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 Caralho